As donas do pedaço chegaram botando banca e já vieram cheias de estilo, viu? Capricharam no visual para atrair todos os olhares. Esta chegou oferecendo ao dono todo o conforto, preparou até um lugar para a esposa dele e de quebra veio dando uma de DJ. Soltou o som para deixar tudo mais animado. Passa também, que é um sertanejo e passa sertanejo, que é um balanço e passa um balanço e é por aí. Bike que é bike e tem que ser parceira. Falou que tem evento, estas duas aí pedalam para lá, para esfriar o calor do valadarense e claro, ver o bolso mais cheio. Minha amiga, minha companheira, onde eu tiro o meu sustento, pão de cada dia meu. Bicicletas trabalhadoras, de família, com gente que chega uniformizada e tudo. Tem que estar a caráter. Somos todos atleticando, então vemos a caráter, o passeio. São companheiras que já estabeleceram uma intimidade com quem curte pedalar. Aí dá até para tirar onda sobre duas rodas. Quem não tem tanta habilidade assim sai por aí fazendo palhaçada. Mas tudo está valendo. Tudo faz parte desse clima gostoso que encheu a praça de cidadania, que rima com parceria. Olha quantas empresas se juntaram à TV Alterosa para oferecer diversão e qualidade de vida. Aí a gente lembra logo de cuidar da saúde. Hora de aferir a glicose e a pressão para pedalar no jeito. Pressão está boa aí? Está boa, graças a Deus. Vai poder pedalar então no jeito? Vai, vai sim. Antes de subir na bike, que tal pegar o trem da Vale? O gostinho de ficar na janela não só rendeu aquelas boas lembranças de quando a gente sai por aí curtindo as belezas mineiras às margens da estrada de ferro. Viagem lembra coisa gostosa? Então bora adoçar um pouco a vida, sacudir, comer uma pipoca e se divertir bastante. Estes aí também pularam como pipoca. Pintaram os sete antes do passeio começar. Mas quem usou tinta de verdade foram eles, que nem precisaram de muro para revelar a arte. A gente veio retratar um tema, né, que é do evento ciclístico, trazendo um personagem infantil, que ele é ciclista, e estamos fazendo um letreiro aqui relacionado à bike, que é para ser de acordo com o evento. Que personagem é esse? Esse é o Kik Budowski. Ele é um garotinho ciclista, super aventureiro, e a gente viu que dá super certo com o tema do evento. Os personagens principais já estavam quase prontos. Opa, antes um aquecimento. E um aquecimento de peso, viu? O apresentador Alessandro Santos e a turma do CrossFit colocaram todo mundo para esticar, mexer o esqueleto e ficar no ponto para a hora mais esperada. Correndo, correndo, correndo. Agora sim, vamos lá. Pedais a postos e está dada a largada. E eles saíram enchendo as ruas de Governador Valadares de muita animação, mostrando pique, saúde, com muita música. Gente grande e pequena também. Esse alto astral passou pelo centro, deu um alô para a turma da ilha e deixou o nosso cartão postal ainda mais atrativo na manhã de sábado. Está bom que o bebê até cansou no finalzinho, mas foi de tanto se divertir na terceira e na melhor edição do Passeio Ciclístico da Cidadania, que vale muito para quem busca qualidade de vida e entretenimento. Essa praça, a Praça dos Foro Viários, a ocupação da praça é muito importante para a cidade e a gente busca realmente desenvolver a questão da cidadania, da saúde, do lazer entre a família. Isso é muito importante para a gente. Muito bom ter um dia de lazer com a minha pequena também. Gostei muito de tudo. Alegria para as crianças, né? Divertimento, está bom. Gostei demais. Primeira vez que eu venho. Tem mais de 30 anos que eu moro em Valadares. Sempre tinha vontade de participar. Nunca participei pela primeira vez, senão eu adorei. Vai vir na próxima, então? Todas as que tiver, nós está aí.